Juntas celebridades do esporte que se reuniram em São Paulo para dar mais um passo na promoção da boa governança e da transparência na gestão do esporte. Lançada em 2018, a Race Integra, plataforma de avaliação das principais entidades esportivas do país, apresentou os resultados do seu primeiro ano de análises e apontou as entidades esportivas mais adaptadas às práticas de gestão esperadas por patrocinadores. Composto por membros do Comitê Olímpico do Brasil, do Comitê Paralímpico Brasileiro e do Pacto pelo Esporte e do Instituto Etos, o Race Integra avaliou 26 entidades e indicou que 5 delas chegaram perto da excelência no que se refere à integridade e à boa governança. E um dos destaques foi para a Confederação Brasileira de Badminton.